Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou a procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou a procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Se você quiser levar Sandro Lúcio até a sua cidade O telefone é 0-OPERADORA-11-3361-3995 Hoje decidiria a vida Não vou mais te procurar Não vou mais em sua casa Não precisa me esperar Você foi uma estrela Lá do céu a me guiar Só que me deixou no escuro Quando outro em meu lugar Quando outro em meu lugar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender E durante a minha vida Eu morri só por você E durante a minha vida Eu morri só por você Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Aqui não vou mais voltar Sei também que a distância Pode me fazer chorar Sua casa, sua rua Nunca mais eu vou passar Vou deixar Vou deixar pra outro alguém Que também vai te esperar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Eu morri só por você Eu morri só por você Eu não sabia que ela era cansada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro Ela não me disse nada Foi minha culpa Também não lhe perguntei Seu telefone Eu descobri só porque ela A sua agenda Comigo esqueceu Do outro lado Houve uma voz tão diferente O seu marido Foi quem me atendeu Bebi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada É linha cruzada É linha cruzada Eu não sabia Eu não sabia Que ela era casada Foi por isso que eu Telefonei Em nosso encontro Ela não me disse nada Foi minha culpa Também não lhe perguntei Seu telefone Eu descobri só porque ela A sua agenda A sua agenda Comigo esqueceu Do outro lado Do outro lado Do outro lado Do outro lado Foi quem me atendeu Foi quem me atendeu Pedi desculpas E logo fui dizendo É linha cruzada É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Eu quero agradecer ao pessoal Do estúdio Do estúdio Transm Do Magalhães Do Magalhães Ao meu estro Alan Cibens E ao meu amigo Hamilton José Muito obrigado Ontem Ontem Friamente estive Analisando Nossa convivência De um modo geral A monotonia Da vida Da gente Falta realmente É amor Afinal Há tantos defeitos Tantos preconceitos Tantos desrespeitos Que chegam a doer Vi que são grandes Nossas diferenças Que fica difícil A gente conviver Virada pro canto Não vê o meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito Mania Sei que me chutia Ficar todo dia Com a dor da saudade Virada pro canto Tu não vê o meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito Mania Sei que me chutia Ficar todo dia Com a dor da saudade A fidelidade não tem cabimento Para um casamento Que não tem amor Se existe um papel Assinado em cartório São formalidades Que o homem criou Carrega um passado Decepcionado O pranto guardado Pra chorar depois Mesmo separados Vamos ser amigos Pagar pelo erro Que fizemos nós dois Que fizemos Virada pro canto Não vê o meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito Mania Sei que me chutia Ficar todo dia Com a dor da saudade Virada pro canto Não vê o meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito Mania Sei que me chutia Ficar todo dia Com a dor da saudade Com a dor da saudade Precisando E Green A Parta que briga A Parta que briga A Parta que briga É briga, de me encontrar abraçado com ela A parta que é briga A parta que é briga A parta que é briga Somos iguais cão e gato O nosso amor é assim Morro de ciúme dela Ela morre de ciúme de mim Por isso brigamos tanto E não sei onde vamos parar Lá no fundo a gente se ama O pior é que mesmo na cama A gente está sempre a brigar De me encontrar abraçado com ela A parta que é briga 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 Se eu saio pra algum lugar Na volta é uma guerra total Se ela sai vou atrás E apronta o maior quebra-pau Temos que tomar vergonha E dar jeito na situação Tanta briga Tanta briga é tempo perdido Nosso amor está correndo Nosso amor está correndo o perigo De acabar numa separação De me encontrar abraçado com ela A parta que é briga 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 De me encontrar abraçado com ela A parta que é briga 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 Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Nunca fez ninguém feliz Em nosso amor vale tudo Foi que pude entender Quanto mais a gente briga amor Mas eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração Viver fugindo um do outro É uma guerra sem ter fim Eu não vivo sem você E você não vive sem mim Chega de tanta briga Chega de tanta briga meu amor A gente precisa tanto de um outro Se te amar foi um erro Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Nunca fez ninguém feliz Nunca fez ninguém feliz Em nosso amor vale tudo Foi que pude entender Quanto mais a gente briga amor Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração Viver fugindo um do outro É uma guerra sem ter fim Eu não vivo sem você E você não vive sem mim Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra sabe dela E assim vou vivendo Com a outra E com ela E assim vou vivendo Com a outra E com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das duas Mas na verdade Não sou de ninguém Quando estou com ela Quando estou com ela Eu penso nela Eu penso nela Ela diz que me ama Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade Não sou de ninguém Ela diz que me ama também Ela diz que me ama também Mestre de obra Mestre de obra Eu vim aqui pra lhe pedir Pode parar a construção Que lhe empreitei Não é preciso colocar mais um tijolo Caiu por terra todo plano que tracei Mestre de obra nessa casa ia morar Uma pessoa que na vida Uma pessoa que na vida eu tanto amei Não acreditando nos meus sonhos de amor Partiu pra longe Onde anda eu não sei Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Mestre de obra Mestre de obra O meu sonho desmoronou O meu desejo era fazer ela feliz Mas o destino foi cruel para nós dois Ficou na planta o projeto que eu fiz Mestre de obra Mestre de obra Uma pessoa que na vida eu tanto amei Não acreditando nos meus sonhos de amor Partiu pra longe Onde anda eu não sei Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Esta vai para o meu maestro Queco Marraus Obrigado, muito obrigado Não saio desse lugar Se ela não vim Também não pago a conta E amanhecer E amanheço aqui O dono do bar já falou Que a cerveja acabou Que é pra eu ir embora Ingrata Mas pra casa eu não vou Eu não vou Cadê meu amor Ingrata Ingrata Me deixou à espera Sentado à mesa Tomando cerveja Na porta de um bar Ingrata Você me abandonou Feriu meu coração Me deixou na ilusão Sofrendo essa dor Não saio desse lugar Se ela não vim Também não pago a conta E amanheço aqui O dono do bar O dono do bar já falou Que a cerveja acabou Que é pra eu ir embora Mas pra casa eu não vou Eu não vou Cadê meu amor Ingrata Me deixou à espera Sentado à mesa Tomando cerveja Na porta de um bar Na porta de um bar Ingrata Você me abandonou Feriu meu coração Me deixou na ilusão Me deixou na ilusão Sofrendo essa dor Ingrata Você me abandonou Você me abandonou Feriu meu coração Me deixou na ilusão Sofrendo essa dor Sofrendo essa dor Florentino Sufiros Florento 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 Sucesso Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Oração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor que eu trecame Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que sou eu seu desejo Acredito que toda briga de amor é assim O homem apaixonado é perigoso demais Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Oração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor que eu trecame Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não chama por mim Acredito que sou eu seu desejo Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não chama por mim Eu duvido no calor que eu trecame Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que sou eu seu desejo Acredito que toda briga de amor é assim Acredito que a paixão não chama por mim Acredito que a paixão não chama por mim Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o direito de viver Você tem todo o poder Porque lhe dei meu sobrenome Quem sou eu pra te prender? Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Mas o amor fala mais alto Muito acima da razão Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver Te amar e de sonhar Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver Te amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o direito de viver 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 Porque lhe dei meu sobrenome Quem sou eu pra te prender? Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Mas o amor fala mais alto, muito acima da razão Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver, de amar e de sonhar Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver, de amar e de sonhar Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz Como é que é? O amor é um laço Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eu quero ouvir Se amar foi um erro Agora vamos ver Foi um erro Foi um erro Foi um erro Foi um erro Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz Agora, agora O amor é um laço aberto Muito perto Tira o certo Esperando alguém cair E no dia se perir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Só você Seu amor é um jeito bom É as vozes de Jiquiá para todo o Brasil Através da nossa queridíssima chama 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 Com certeza Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara E vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse malandro E vem morar comigo Música Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Porque ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara E vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse malandro E vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse malandro E vem morar comigo Seja forte, não se cala Seja forte, não se cala Seja forte, não se cala Deixa esse malandro E vem morar comigo No começo o nosso amor era lindo Pensei, não teria fim Eu era tudo pra ela Era tudo pra mim As turbulências da vida O amor abalou O nosso castelo de sonho Desmoronou Enquanto eu tinha dinheiro Ela estava comigo Mas o dinheiro acabou Pra o meu castigo A crise entrou pela porta O amor pulou a janela Fiquei sozinho Como é que é? Fiquei sem ela Muito bonito Juramos Juramos um para o outro Amor eterno Mas nossa convivência Eu, 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 estou tão sozinho Sem o carinho Sem o carinho Sem o carinho Comigo Pensando em você Eu, 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 não vejo a hora De ir embora Para te ver Quero que você entenda A falta que você faz Venha, meu bem, me prenda Pra não soltar nunca mais Eu te prometo, querida De hoje em diante fazer Tudo que você Eu te prometo, querida De hoje em diante fazer Tudo que você quiser Mas não vá me esquecer Mulher, segue seu coração De uma pra dois Tem paixãozinha É, será que em seu coração Existe lugar pra dois Será que você não tem medo Do sofrimento depois Às vezes fico horas pensando O que será de nós três Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Como é que é? Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando Eu quero ouvir Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Tá lindo, 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 lindo o coro, hein? Bem alto, bem alto Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido E só sabe fazer paucidade O seu coração é bandido E só sabe fazer paucidade Moça bonita Dos cabelos cacheados Moça bonita Dos cabelos cacheados Me dê um beijo Quero ser seu namorado Me dê um beijo Quero ser seu namorado Moça bonita Dos cabelos cacheados Moça bonita Dos cabelos cacheados Me dê um beijo Quero ser seu namorado Me dê um beijo Quero ser seu namorado Sou cantor, sou borroseiro Seresteiro popular Sou amante desta vida Canto em qualquer lugar Meu senhor, minha senhora Do céu, da terra e do mar Digam pra moça bonita Que eu acabei de chegar Moça bonita Dos cabelos cacheados Me dê um beijo Quero ser seu namorado Me dê um beijo Quero ser seu namorado Moça bonita Moça bonita Dos cabelos cacheados Moça bonita Dos cabelos cacheados Me dê um beijo Quero ser seu namorado Oi Me dê um beijo Quero ser seu namorado Eu rodei o mundo inteiro Procurando solução Quase morro de saudade Quase morro de paixão Meu irmão plantou as flores No jardim da ilusão Eu plantei moça bonita Dentro do meu coração Moça bonita Moça bonita Dos cabelos cacheados Moça bonita Dos cabelos cacheados Me dê um beijo Quero ser seu namorado Me dê um beijo Quero ser seu namorado Santandro Lúcio Sucesso Moça bonita Dos cabelos cacheados Moça bonita Dos cabelos cacheados Me dê um beijo Quero ser seu namorado Me dê um beijo Quero ser seu namorado Vamos começar a festa Soltar fogos e balões Tem viola Tem sanfona Noite cheia de emoções E assim por toda a vida Vou cantando apaixonado Por favor Moça bonita Quero ser seu namorado Moça bonita Dos cabelos cacheados Moça bonita Dos cabelos cacheados Me dê um beijo Quero ser seu namorado Me dê um beijo Quero ser seu namorado O céu todo azul Mil estrelas a brilhar Eu sozinho a esperar Por você Mas eu sei Que não virá Mas não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh, 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 oh Candida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino E caminha sem razão Candida Procuro a sorte perdida Eu já não sou nada na vida Vem me dar a sua mão Você me falou Que eu era o seu amor E que nunca deixaria De me amar Mas logo veio alguém E roubou você de mim Não consigo e nem quero Me conformar Oh, 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 oh Candida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Hmm, hmm, hmm Candida Procuro a sorte perdida Eu já não sou nada na vida Vem me dar a sua mão Oh, oh, oh Candida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino E caminha sem razão Hmm, hmm, hmm Candida Procuro a sorte perdida Eu já não sou nada na vida Vem me dar a sua mão Eu já não sou nada na vida Oh, oh, oh Eu já não sou nada na vida Mãe, faz um ano e quatro meses Que eu vim para São Paulo Vim em busca de aventuras Pai, aqui não é nada fácil Ninguém faz nada de graça A vida aqui também é dura Mãe, mas vou indo, vou vivendo Meu CD já tá vendendo E no rádio tá tocando Pai, já conheci muita gente O povo aqui é diferente Mas meu disco está comprando Sei que a vida não é fácil pra ninguém Se a gente quiser vencer tem que lutar Com fé em Deus e tem que trabalhar também Com muita garra e em se acreditar Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo Eu ainda vou voltar Eu vou voltar Mãe, o que mais me dói agora É a falta da senhora A falta do seu carinho Pai, quando a gente adoece E não tem ninguém por pé Tem que se virar sózinho Mãe, eu ainda não tem ninguém por pé Mãe, sei que reza todo dia Pede pra Virgem Maria Pra ela me proteger Pai, ainda não me acostumei Pois cada vez que o frio vem Faz a gente adoecer Sei que a vida não é fácil pra ninguém Se a gente quiser vencer tem que lutar Com fé em Deus e tem que trabalhar também Com muita garra e em se acreditar Mãe, eu ainda estou sofrendo Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo Eu ainda vou voltar Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo Eu ainda vou voltar Eu vou voltar Quero você só para mim Eu quero viver só pra você Quero você só para mim Eu quero viver só pra você Quero ser o seu dono Você tem que ser dona de mim Quero ter alegria Viver todo dia um amor sem fim Te amo, venero, te adoro, te quero Só gosto de você, meu bem Juro que não é fofoca Não troca ou benzoca Você por ninguém Eu quero você só para mim Eu quero viver só pra você Eu quero você só para mim Eu quero viver só pra você Quero você só para mim Eu quero viver só pra você Quero viver só pra você Quero ser o seu dono Você tem que ser dona de mim Quero ter alegria Viver todo dia um amor sem fim Te amo, venero, te adoro, te quero Só gosto de você, meu bem Juro que não é fofoca Eu não troco, venero, me zoca você Por ninguém Eu quero você só para mim Eu quero viver só pra você Eu quero viver só pra você Quero viver só pra você Quero viver só pra você Eu 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 quero viver só pra você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto